Estou tentando gravar, rapaz, mas esses telefones que eles criam, eles têm limitações e as limitações são para dominar a sua vida. Propagandas indesejáveis continuamente da sua localização. Eu não duvido que escuta seus áudios, eu não duvido pelos históricos das situações que nós estamos vendo aí, que eles invadem a sua privacidade constantemente. Mas eu tenho sabedoria e consciência e ciência que mesmo com o telefone, quando você tira o chip, escuta o que eu vou te falar, mesmo quando você tira o chip, o seu celular, por ainda ter uma bateria, ele emite sinais de localização e acredito que de voz e de vídeo. Ninguém tira isso da minha cabeça. Teve um caso no Rio de Janeiro, mais precisamente no Village Pavuna, de uma menina que desapareceu. E a pessoa que a matou, pegou o celular dessa menina e deu para a namorada. Tirou o chip, deu para a namorada lá e tal. A polícia quando quer, quando ela quer, ela acha. Aí o que que aconteceu? Rastreou, chegou ali na casa da menina, pegou o telefone e falou, onde é que você conseguiu esse telefone? Ah, foi meu namorado. E, automaticamente, o garoto foi preso e disse onde estava o corpo. Um vizinho. Então, não confia. Um vizinho matou a menina, levou no carrinho de mão, como se fosse um túlio, como é um garoto comum. Todo mundo conhece, ninguém teve a maldade de achar que ele estava carregando um corpo. E jogou num terreno baldio. Isso acontece muito. E, naquela época, não tinha, todo mundo tinha celular, não. Eram poucas pessoas. Então, a privacidade é zero.